Pode ser melhor. Dois profissionais maravilhosos, a educadora Cíntia Chagas. Oi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Roberta. Obrigada por ter vindo. E também o neurocientista e médico integrativo, Fábio Gabas. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Roberta. Um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Bom, vou começar com a Cíntia. Cíntia, você é disciplinada, educadora. Sim. Arrasa nas redes sociais. Muito obrigada. E eu quero saber, você acha que a sua rotina saudável, ela te ajuda nessa questão do aprendizado, da concentração, do foco? Com certeza, Roberta. Eu percebo que quando eu saio da minha rotina, por exemplo, quando eu não durmo bem, quando eu exagero no vinho, quando eu saio, de um modo geral, meu raciocínio não funciona. Eu sei que há pessoas, e o Fábio pode até falar, ah, ela tá errada e tal, mas assim, na minha opinião, há pessoas que têm um organismo que aguenta menos horas de sono e tal. O meu não aguenta. Eu preciso dormir oito horas por dia e ter muita disciplina pra que as minhas funções cognitivas, de fato, funcionem. E como que é a sua rotina? Porque você é uma pessoa que, pelo que a gente, eu vejo seus vídeos malhando, e daqui a pouco ela explica, ela ensina. Eu falo, gente, essa mulher é ligada 220, né? Vamos pegar um pouquinho dessas dicas. Como que é a sua rotina? Como que você se cuida? Bem, eu treino todos os dias, eu tento pelo menos treinar todos os dias. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, ninguém vira pra si e fala, ai, hoje eu não vou trabalhar, tá chovendo. Né, não, pra quê? Não, depois eu vou. Ou, nossa, tá frio, não vou trabalhar. Eu encaro o treinamento físico como um trabalho. Tanto é que eu não sou de treinar no sábado e no domingo. Olha só que interessante. Não gosto, por quê? Porque pra mim, eu executei esse trabalho de segunda a sexta. Sinto muito prazer em fazer musculação. É um momento que é meu, é um momento em que eu não gosto de conversar. Não gosto de personal que fale muito, por exemplo. E eu tô ali, eu tô sentindo o bíceps, tô sentindo o tríceps. Eu estou ali naquele momento. O aeróbico eu faço também todos os dias. Houve época em que eu não o fazia, mas aí a idade vai chegando e você percebe que você precisa fazer aeróbico todo dia mesmo e tal. Antes eu era só da musculação. Enfim, eu deixo de gravar, eu deixo de treinar quando eu preciso gravar. Só por trabalho real. Fora isso, não existe chuva, tempo ruim comigo. Eu procuro comer de três em três horas. Não sou uma grande adepta do jejum que existe hoje em dia, né? Todo mundo fala super bem, há benefícios maravilhosos, mas eu não sou uma adepta. Eu ainda sigo aquilo de comer de três em três horas. Procuro... E como a minha vida é na internet, eu tenho uma rotina muito flexível. Então, a minha rotina basicamente é... Eu acordo oito, nove horas da manhã, tomo meu café, vou pra academia, volto e passo o dia mexendo no celular, mexendo no computador, gravando e cada dia é um. E tá dando o certo, né? Foi até no início do carnaval, gente. Ah, é, foi no início do carnaval. Legal, obrigada, do camarote número um. Fábio, e pra uma pessoa que tem uma vida um pouco diferente da Cíntia, estressada, um dia a dia estressante, pega trânsito, tem que trabalhar em empresa fechada, como que a gente consegue fazer essa pessoa mudar um pouco, né? Quais as dicas que você tem pra ela, pra ela ter um pouco essa disposição pra se cuidar e pra talvez conseguir aí focar um pouco mais nas coisas que deseja? Bom, primeiro, o que é muito importante, Roberta, a gente dizer é o seguinte, que estresse não é a situação. Porque a gente tem marido dizendo, ah, não, minha vida é estressante por quê? Porque eu pego trânsito, porque eu trabalho oito horas ou nove horas, porque é isso por causa daquilo. E, na verdade, todo estímulo que nosso corpo oferece alguma reação é um estresse. Então, o problema não são os estímulos, é como você reage, como você percebe o estímulo. Não são os fatos que geram estresse, é a nossa percepção. Então, quando você tem uma demanda muito elevada, a gente não pode culpar, ah, minha vida é estressante por causa do ritmo. Tenho certeza que se a Cíntia contar os detalhes, tudo o que ela faz, muita gente vai falar assim, meu Deus, como é que ela aguenta? E, de fato, muitos não aguentariam. Por quê? Cada um de nós tem o seu limiar de adaptação. E toda demanda, todo estímulo, enquanto ele está abaixo do seu limiar, ele te fortalece. Então, o estresse é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a gente buscar correr atrás. Certamente, todos esses estímulos que a Cíntia tem passado recentemente, nas entrevistas dela, a fortaleceu. A coloca numa postura mais madura, mais forte, de mais aprendizado e tudo mais. Não é assim, Cíntia? Se fosse algo que dissesse, eu consigo mais. Isso, porque a demanda tem que estar próxima do teu limiar, batendo nele aqui para te motivar. Se você tem uma vida muito tranquila, sem esses estímulos adequados, perto do seu limiar, você fica parado, você anda para trás, você regride. Então, os desafios fazem bem. Muito bem. Então, o estresse é fantástico, formidável. Não é top, não. Ele é fantástico e formidável para o nosso crescimento. Top, não. O pro top, não. Top, não pode aqui. É, gente, é que eu falo que top é péssimo. Top é péssimo. Então, o problema é quando essa demanda, ela sobrepõe a esse limiar de adaptação. Aí ela te desgasta. Então, o que a gente pode fazer, a primeira coisa, é melhorar o seu limiar de adaptação. Melhorando a sua fisiologia. Como é que você melhora esse limiar? A sua fisiologia. E aí entra, olha, o que a Cíntia colocou. Eu fico uns 18 podcasts desse falando só sobre a maravilha que a Cíntia colocou. Porque ela falou sobre sono, que é fundamental. E dormir 8 horas, Cíntia, é para 99% das pessoas. Talvez tenha 1% que não precise de 8 horas para recuperar, para ter os benefícios que o sono traz. Mas como você bem colocou, o sono, especialmente o sono REM, que é a segunda metade da quinta à oitava hora, predomina sono REM. Explica direitinho isso para as pessoas que não têm muito conhecimento. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente dorme, acontece uma série de reações. Nosso cérebro começa a diminuir a sua frequência. Ele vai de beta, que eu acelero a letra em alfa, teta, delta, fica um tempo delta e sobe de novo. Temos ciclos de uma hora e meia. Mas na segunda metade, predomina esse sono chamado REM, que é onde acontece os sonhos, especialmente o movimento rápido dos olhos. Em quantas horas de sono que a gente chega nesse nível? Ele tem, a cada ciclo de uma hora e meia, você passa também pelo sono REM. Mas na segunda metade, predomina. Na primeira metade, predomina o chamado deep sleep, é o sono profundo. E na segunda, o sono REM. Que é de 4 horas, 5 horas. Mais ou menos isso. 4 horas estão ali. Então, normalmente as pessoas dormem profundamente, 2 horas, 2 horas e meia, já tá bom um deep sleep de 2 horas e meia. Só que o que acontece? Quando você tem atividades como a bebida alcoólica, especialmente mais de 40 gramas. Quando você tem cafeína em excesso. Quando você tem muita atividade estressante à noite, filme de terror, leituras aceleradas, fica pensando em problema, vendo estímulos de celular o tempo inteiro. Campo eletromagnético, né? Tem gente que o quarto tem televisão, rádio relógio, celular carregando na cabeceira, Wi-Fi e ainda alguma coisa extra, computador. É muito campo eletromagnético, isso atrapalha o teu sono REM. Então, esse tipo de atividade, que ela se cuida bem, que ela dorme bem, que ela procurou fazer atividade, ela bebida e bebida alcoólica e tudo mais, permite um sono REM melhor que as áreas do aprendizado da memória, o hipocampo, tem mais potencial pra absorver e fixar aquele conhecimento. E é muito interessante porque tem um trabalho que mostra que o simples fato de você beber um pouquinho mais de 40 gramas de álcool, no dia que você teve uma aula nova, a retenção do que você ouviu ali cai pela metade em uma semana, em sete dias. O álcool realmente estraga tudo. Estraga mesmo. Então, esse cuidado com o sono que ela colocou, atividade física também é muito importante pro estresse. Então, dormir pro estresse é fantástico, na fisiologia, atividade física é fundamental, você desintoxica, você nutre, né? O próprio, falando de desintoxicar, outra coisa importantíssima é que o nosso cérebro, ele tem também um sistema linfático pra drenar a toxina, que é o chamado glinfático. A diferença do linfático do corpo é que esse glinfático só funciona dormindo. Então, se você não dorme o número de horas adequado, estamos falando ali pelo menos cinco ciclos de uma hora e meia, né? Sete horas e meia de sono, você não tem o suficiente drenagem das toxinas do teu cérebro. E aí vem os problemas emocionais. Então, não tem como você ter um equilíbrio emocional sem dormir bem. O sono REM é o emotional first aid. É os primeiros socorros emocionais, durma bem. É mais importante do que... Gabas, você falou do celular. Claro que ele traz inúmeros benefícios, talvez se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje, mas eu quero saber quando que ele começa a ser nocivo pra nós, pro nosso aprendizado, principalmente. Bom, aí é o seguinte. Outra coisa que eu aproveito da Cintia aqui, que ela deu uma aula, né, gente? Vamos falar sério. Deu uma aula aqui. Ela usou muito a palavra foco. E a gente vê que ela tem foco. Acontece... Olha, vamos raciocinar aqui. Hoje, como é que nós estamos com relação a informações? Temos muitas informações ou poucas informações chegando pra nós hoje? O que vocês acham? Muitas, né? Muitas. Muitas. Forma que nunca... Nunca teve antes. Cada dia parece que aumenta mais. Em neurociência, nós dizemos que riqueza de informação igual a pobreza de atenção. Então nós estamos vivendo hoje... Nossa, repete, Gabas. Riqueza de informação igual a pobreza de atenção. Faz muito sentido. Então nós vivemos hoje numa pandemia de déficit de atenção. As pessoas hoje têm dificuldade. Porque hoje é tudo 144 caracteres. Tic, tic, tic. É um negocinho aqui, um negocinho aqui. Olha... Isso ativa um modelo de funcionamento cerebral chamado default mode. Que é o modo padrão. Modo automático. As pessoas vivem no automático. Isso tá ligado a áreas de linha média de corte hiperfrontal, cingulado posterior, amígdala. Coloca você no centro do universo e o universo de problemas em volta. Tirando tua atenção assim. Porque como é que vai ser isso? Será que vai dar certo aquilo? Será que gostaram do meu post? Será que fui bem nesse programa? Será que essa entrevista foi boa? E você fica aquela enxurrada de pensamentos se distraindo. E nesse modelo de funcionamento default, você para pra aprender alguma coisa pra ler. Você não consegue. Você lê a primeira página. Você chega no final, você tem que voltar. Precisa esquecer o que você leu na primeira página. É um déficit de dopamina. Não tem essa atenção plena, né? Não consegue simplesmente parar silenciar e trazer atenção. Porque pra isso você precisa de outro modo de funcionamento. Não o default mode. O target mode. Então, hoje a gente precisa praticar atividades que despertam esse modo de foco pra gente poder aprimorar nosso aprendizado, nosso estudo e foco. Sinti, e a sua relação com o celular? Você trabalha, né? Com as redes sociais. Você já foi mais acelerada em relação a isso? Hoje você consegue dar um tempo? Como que é? É um processo autodestrutivo. Completamente. Eu não sou exemplo nesse sentido. Vejam aqui. Eu tenho aqui um cisto sinovial. Eu já tentei tirar quatro vezes. Aí agora eu vou ter de operar. pelo excesso de uso. Pelo excesso de uso. E já... Ah, tem que ditar com o dedo. Ah, tem que apoiar assim. Ah, tem que fazer assim. Eu já fiz tudo o que se pode pensar de adaptações manuais pra que isso não ocorra. E o cisto aconteceu por causa de tanto... Pelo excesso. Pelo excesso. Obviamente há uma predisposição genética, né? Mas foi pelo excesso. Ah, eu vivo em curto circuito mental. Essa é a impressão que eu tenho sobre mim mesma. Por quê? Como eu lido com coisas muito diferentes entre si, porque eu tenho um curso de oratória, eu tenho um curso de gramática, eu tenho um curso de como ganhar dinheiro no Instagram, eu dou palestras, então eu viajo, eu fazia entrevistas, fiz durante um ano, então uma hora você tá estudando, entrevistado, outra hora você está nos stories. A minha vida são os stories. O tempo todo tem algo a fazer. Eu sou da época do Snapchat. Então eu sou uma apaixonada, porque os stories nada mais são do que uma concorrência com o Snapchat lá de 2014, né? Então eu vivo em curto circuito. Então tudo que ele tá falando aqui pra mim tá sendo bastante proveitoso. Por quê? É minha renda. Eu não posso abrir mão do celular. Mas você tem concentração, não tem? Você me parece ser uma pessoa que quando você tá trabalhando em algo, você se concentra, você consegue. Se você tem algum truque, você sempre foi assim, ou você de repente, antes você era muito dispersa e aí de repente você falou, não, chega, agora eu vou fazer uma coisa de cada vez. É, o meu truque, que não é exatamente um truque, é o tal do dormir bem. Pra mim é o que muda o meu dia seguinte. E quando eu estou exercendo, por exemplo, eu fui entrevistar o Francisco Cuoco. E eu estudei o Francisco Cuoco por nove horas. Uau. Nove horas. Você disciplina. Eu tenho uma natureza obcecada com as coisas. Por quê? Porque eu queria fazer trocadilhos com ele, nos quais eu colocaria nomes de personagens e de novelas que ele já havia feito. E pra mim aquilo era uma honra e tal. Então naquelas nove horas eu não mexi no WhatsApp, eu não atendi telefone. Isso é foco. Eu fiquei por conta. E eu preciso viver num mundo à parte. Isso é muito bom. É. Eu tento executar uma coisa por vez, digamos assim. Perfeito. Ela é muito disciplinada. Agora, Gabas, o que a gente fala pras pessoas que não são assim? Que elas precisam, a questão de bloquear as distrações. Né? Hoje, você vê os jovens, tá ali estudando, mas o celular, pum, WhatsApp. Então no default mode. Então no modo automático. E aí, como que você convence que aquilo realmente tá fazendo mal pra ele? Como que a gente tira isso? É convencer que tá fazendo mal é complicado, hein? Porque como é que você vai convencer um jovem? Não, olha, você ficar no celular faz mal. De fato, é prejudicial o excesso. Tem uma série de benefícios. É algo extremamente útil em termos de... Qual é o excesso? Qual que é o número? É uma coisa individual. Eu não diria que tem... Hoje parece que o ser humano gasta em torno... Eu vi lá o número outro dia. É um número tremendo. Sete, oito. É um número muito alto, assim, de horas. O problema é qual é a tua intenção por trás da utilização. Porque a gente vê pessoas utilizando pra trabalho, utilizando pra estudo, pra pesquisa, pra uma conexão importante. Agora, o que é muito comum também é aquele famoso distração. De ficar ali só em redes sociais, no oba-oba. E aquilo sem um propósito, algo que sirva realmente pra si. Então, o problema não é só o número de horas que você fica nas redes sociais, no celular, mas o que você tá fazendo com ele. Uma boa notícia é que foco é algo treinável. Não é assim, ah, eu não tenho foco, dancei. Não, não. Você pode melhorar o seu foco, porque essa área do target mode é como se fosse uma musculação. Se eu quero fazer, por exemplo, um supinho com, sei lá, 70, 80 quilos, eu posso ensinar tudo, né? Você fala, olha, você tem que pegar na barra, distância X, você dá um impulso, aí você desce. Você pode ter toda a teoria, mas se você não treinar o seu músculo, você não vai conseguir fazer. Mesma coisa, foco. Eu posso explicar toda a questão das áreas cerebrais, como é que se ativa, como é que faz, como é que não faz. Mas se você não praticar, você não vai conseguir fazer. Então, é preciso despertar. Então, uma das coisas que a pessoa precisa, na verdade, pra ter foco, é entender que ela quer, ela precisa melhorar, e ela quer melhorar o foco dela. Porque aí começa um processo muito bonito, né? Tudo que a gente quer mudar na nossa vida, porque se você deixar no automático, nós sempre seremos reféns das nossas crenças e programações. A gente sempre vai estar repetindo o passado e o futuro. Deixou no automático, você pode ver, passado 10 anos, você vai ver aquele fulano, ele tá fazendo as mesmas coisas, mudou a circunstância, muda a forma, né? Mas a essência é a mesma, por quê? Porque ele tá no automático, então ele repete as crenças. Então, existe um processo muito bonito de você ver transformar circuitos, que é o chamado orar e vigiar. Eu gosto muito de falar disso, porque o orar é meditar, né? O fato de você praticar meditação, é fantástico você ver como que você ativa áreas de córtex pré-frontal, que essa área é mais nobre, é o ser humano que tem. É o que não difere dos animais, é justamente esse neocórtex, o córtex pré-frontal. E o fato de você praticar meditação, você aumenta essa área, então melhora foco, visão estratégica, articulação. E você com isso, com a meditação, você silencia esse curto-circuito da amígdala. Porque hoje, devido a esse monte de informação, esse monte de pensamento, pensamento geram emoções. E emoções também geram pensamentos. Fica esse ciclo vicioso de pensamentos e emoções que acabam impregnando as nossas células, sistema nervoso autônomo, as nossas células, com essa informação de ansiedade ou pânico. E aí, o corpo já está programado para a ansiedade. Então, você tem aí um belo domingo, uma taça de vinho, vendo o pôr do sol, teu corpo te dá uma crise de ansiedade, teu corpo te dá uma crise de choro, mas não tem motivos. Mas porque já está programado. Então, para sair de programação, desse curto-circuito da amígdala, vendo o terror, transformando qualquer ratinho de problema, num elefante, que as pessoas fazem isso naturalmente, e ainda carrega o elefante o dia inteiro, né? Que é a chamada tendência negativa do cérebro. Você passa o dia com 100 experiências, 99 neutras ou boas, e uma negativa, qual que marca o dia? E consegue mudar, porque eu já estive nesse estado. Nesse estado de estresse, o pensamento não para, né? Esse pensamento acelerado. Gabas, nós temos uma pergunta, que chegou no empurrãozinho, pelo Instagram do SBT, que é sobre meditação. Tá lá. Ótimo, já era. Meditação ajuda na concentração. Exato. Então, ela silencia essa barulheira, ela aumenta o córtex perfrontal, facilita o foco, sim. Com certeza, a meditação está muito ligada ao aumento da concentração. Mas eu tenho outra pergunta. O que é meditar? Uma excelente pergunta. Porque a gente acha que é aquela pessoa sentada, fazendo... Como meditar, né? O Gabas ensina... Bom, aí é muito interessante, porque ninguém consegue meditar. Pronto. Meu Deus, Fábio, é o que você está falando. Tenho certeza, sim. Assim como ninguém consegue dormir. É você que dorme? Cíntia, é você que fala assim. Um, dois e... Já. Ah, eu tenho uma ótima explicação do português pra isso. É. As pessoas... Existem classificações sobre os verbos, no sentido de se o verbo é um verbo de ação ou não. Isso, legal. E as pessoas acham que dormir é um verbo de ação, como o verbo andar. E dormir não é verbo de ação. Por quê? Porque ninguém faz a ação de dormir. Você faz a ação de se deitar. Você faz a ação até de tomar um remédio pra dormir. Mas dormir é um fenômeno. Ele independe de você. Então, na gramática, é assim também. Dormir é um verbo que exprime fenômeno. Ele jamais exprimirá uma ação. Uau! Gente, já valeu a minha pele. Eu falo muito disso e não sabia, não tinha conhecimento. Agora eu vou usar. Você me permite usar? Vou citar, Cíntia. Dormir é tal qual. Nascer. Vai lá. Nasce. Nasce. Acontece. Não é uma ação, é um fenômeno. Como morrer. Nunca pensei. E meditar. Meditar é um... Porque você, pra dormir, você o quê? Se prepara, se entrega, o sono acontece. É um fenômeno. Meditação, mesma coisa. Você se prepara e se entrega. Então, meditar é trazer atenção, foco pra um ponto. Quando eu digo pra um ponto, que é, na verdade, pra gente tirar o foco de seis mil coisas que a mente fica. Tá. Então, a gente normalmente tá pensando em seis mil coisas. Você tira essas seis mil coisas e põe em uma. Pode ser a sua respiração, que você vai prestar atenção, contar, por exemplo, um pra inspiração, dois pra inspiração. E você fica somente nisso, ó. Um, dois. Um, dois. Ou um mantra, você pega a palavra eu sou, a palavra abstrata, e vai passando ele que nem um letreiro de um filme na sua cabeça. Eu sou. Eu sou. O fato de você tirar o foco de seis mil coisas e colocar em uma, muda essa dinâmica toda. E, a partir de um tempo que você pratica isso, porque não é fácil. Você começa a fazer isso e dispersa. O cérebro foge pra outras coisas. Então, gente, o Fábio, ele medita muitas horas. Tem uma foto dele. Podem colocar. Quantas horas você medita? Uma hora por dia e, uma vez por semana, quatro horas a cinco. Direto, né? Em grupo. Você acredita? Ah, é uma delícia. Gente, eu tô chocada. Quatro horas. Ah, que delícia. Me deu até vontade. Acho que eu vou até parar um pouquinho aqui e vou fazer uma meditação. Mas, então, justamente, você traz foco pra um ponto. Naturalmente, emerge nesse estado de foco e começa a emergir um silêncio. Então, o silêncio, ele é de vem. Não é você que faz o silêncio. Não precisa se preocupar, porque senão você fica assim. Ah, eu não consigo silenciar minha mente. Eu não consigo meditar. Shhh, tranquilo. Traz foco. Escapou, traz. Escapou, traz. Escapou, traz. Escapou, traz. Quantas vezes for necessária. E vai criando um hábito, né? Com o hábito, vai vindo o silêncio. E com o silêncio, emerge o estado meditativo. É um lugar que não tem você. Não tem tempo. Não tem espaço. Tem uma serenidade. Um campo de força, de luz poderoso. Que você se dissolve nele. E aquilo é benéfico. Aquilo é uma dádiva. É um presente. É uma milagre. Gente, eu tô sentindo inveja. Não, e melhor de tudo... Porque eu nunca cheguei nem perto disso. Vamos praticar, Cintia. Vou te convidar para os nossos grupos aí. E você, a Roberta, não tá comidada. É. E você, Cintia? Você tem essa válvula de escape? Qual que é a sua válvula? Quando você tá muito estressada, o que você faz? Eu como doce. Não, não parece, né? Deve ser um doce... Cintia, fala mesmo. Chocolate 70%, 100%. Gelatina de teto. Eu não sou de comer doce em dia de semana. Então, pra mim, o brigadeiro, ele é um presente. Outra coisa que é um presente também é o vinho tinto. Eu sou uma pessoa que, de fato, aprecia. Eu coloco... Eu sinto o gosto do vinho. Então, eu me presenteio. Sabe? É o que eu faço. Perfeito. Perfeito. Né? Eu não vejo... Eu acho que a gente precisa se mimar um pouco. Eu tenho uma natureza meio... Uma amiga minha até falou isso comigo ontem. Que eu pareço um general comigo mesma. Do tanto que eu exijo de mim. Do tanto que eu me cobro. Eu sou uma pessoa que, se eu erro, eu choro muito. Sou muito chorona. Não parece, eu sei. Tem a ver com o signo? Será? Qual que é o signo? Libra com ascendente em satanares. É, gente. É satanares. Eu sou capeta. Então, assim. Eu sou capeta comigo mesma. Sabe? Eu me cobro muito. Então, é dia de semana. Não se come doce em dia de semana. Se eu tivesse um filho... Eu tenho dó da criança. Porque ela ia... Eu acho, né? Dizem que quando a gente vira mãe, a gente se transforma. Mas eu seria tal qual um general. Então, no momento em que eu chego ao ápice do meu estresse, eu me dou presentes. Porque eu já não me dou presentes no meu dia a dia, sabe? Super disciplinada. Super disciplinada. Eu quero saber o seguinte. Você falou da questão eletromagnética dos aparelhos. Isso. Quanto isso tira a nossa energia? Explica um pouco mais. Eu vi um vídeo seu na internet. Achei super interessante. E, assim, desesperador também, né? Porque a gente convive com um monte de aparelhos ao redor. E aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente não pode fazer? É, sem dúvida. O nosso corpo, o nosso coração, por exemplo, tem seu campo eletromagnético poderosíssimo. O cérebro tem um campo também eletromagnético. O campo eletromagnético do coração é 5 mil vezes mais poderoso que o do cérebro. O nosso coração é maravilhoso. E aí, ele que comunica com o cérebro, né? A gente sabe que das fibras nervosas que conectam os dois, mais de 80% das fibras saem do coração e vão para o cérebro. Apenas 20% que vem cérebro e coração. Então, o coração é algo muito especial mesmo. E o nosso corpo, como um todo, ele se beneficia de íons com carga eletrostática negativa, que a gente chama. Onde é que a gente encontra esses íons? Te encontra numa cachoeira, te encontra numa praia, te encontra numa floresta, te encontra andando descalço na areia. A terra, grama, areia, ela fornece esses íons de carga eletrostática negativa. Ou seja, não é psicológico. Não. Essa história de que eu vou para a praia, chego lá e me sinto bem. Não é psicológico. Exatamente. Não tem nada de psicológico, tá? Os íons de carga eletrostática negativa geram bem-estar, ativam seu imunológico, são anti-inflamatórios, soltam hemácias, evitam problemas cardiovasculares, melhoram a função cerebral e tudo demais. Então, esses são os íons de carga eletrostática negativa, benéficos. Acontece que hoje nós fomos bombardeados por íons de carga eletrostática positiva. Aqui, por exemplo, ar-condicionado, cabos de alta tensão, antenas, redes elétricas como um todo, celular, tudo. Por isso que chegamos em casa às vezes exaustos, é isso? Por isso que às vezes chegamos em casa exaustos, porque sem dúvida é um campo que é agressivo. A gente tem que estar com a guarda alta, você tem que estar bem. Por isso tem que ter outro... Por isso tem que compensar. E tanto que essa carga eletrostática de carga positiva é ruim, por exemplo, a Cíntia citou o cisto dela, que é por esforço. E sem dúvida isso acontece. Pessoal que digita muito também no computador tem problemas, as dores articulares e tal. Agora, vê se algum pianista tem algum problema desse. E digita muito mais que o digitador de computador. O pianista não tem, porque o piano não oferece o campo. Gente, nunca pensei nisso. E o que fazer em casa? O que a gente pode ter em casa? Aterrar. Vamos chegar em casa, cadê aquele cantinho? Pega lá o cantinho do seu quintal, o canteirinho, e descalço meia hora. Se você conseguir ficar meia hora por dia, senta na cadeira, põe os pés na terra. Se tiver um solzinho para você receber aqueles raios solares conscientemente... Sem o celular. Automático. Não, longe, mentira tudo. Tem gente que toma um sol quando... É, aí não adianta, né? A gente quer um banho de hios negativo, então sai do celular. Pé na terra, próximo de uma planta, flores. E se puder tomar um solzinho consciente, tipo, estar presente. Olha, eu estou recebendo os raios do sol. Gratidão, sol. Porque eu sei que você é vida, eu sei que você traz energia, luz. Então, esse estado que você se coloca em contato com a natureza, sem dúvida, é um banho de hios. Carga negativa, que é positivo, você compensa. E outra coisa é... Sabe aquilo que a gente chama de aura? Né? Que nada mais é do que esse campo de neutrinos que excede do que a gente recebe e destrava-se um pouquinho. Quanto maior a sua aura, maior é o campo protetor desses íons positivos do meio ambiente. Então, às vezes a gente vê numa casa que tem muitos... Próxima de transformadores, em que as pessoas estão sempre doentes. Isso é muito comum, chama geopatia. Tem países que eles estudam muito isso daí. Geopatia quer dizer doença causada pelo campo eletromagnético daquela casa. E, às vezes, a família inteira fica doente, menos uma pessoa. Já aconteceu isso, a gente atender famílias assim. Olha, a minha mãe não fica, os filhos, o marido, tudo doente. É uma mulher extremamente generosa, que ela servia em várias entidades filantrópicas. Ela é uma pessoa extremamente doadora. Então, ela tinha esse campo, essa aura muito estendida e isso a protegia daquele campo. Nossa, eu acredito. Então, dormir bem, comer bem, se exercitar. E pensamentos derivados do amor. Amor, gratidão, perdão. Servir. Palavra mágica. Aliás, duas aqui. Alegria, gratidão. Gratidão e servir. Essa palavra é algo que você adquire naturalmente um campo de proteção muito grande também, além dessas aterradas que vale a pena a gente fazer. Bacana. E, Cintia, o que você acredita que mais atrapalha na questão do aprendizado? Hoje em dia, para os adolescentes, qual que é a dica que você dá como educadora? A gente precisa se colocar no lugar desses jovens, porque uma aula de equação, de inequação, de, sei lá, de química orgânica, química inorgânica, essas aulas, elas são muito menos interessantes do que o que há neste aparelho. Então, eu entendo que faz parte de uma necessidade do professor criar métodos que alcancem o jovem de hoje. O professor que dá aula com a mesma metodologia de 15 anos atrás está fadado ao fracasso. Há de se ter uma visão mais moderna em relação ao ensino. Então, coloca-se muito a culpa nas costas do jovem. E eu prefiro, nesse caso, colocar nas costas do professor. Porque este jovem de hoje já nasceu submerso. É diferente, né? É. Então, há de se ter uma certa modernidade para lidar com ele em relação aos pais, disciplina. Eu não vejo o jovem como grande vilão, o que é distraído, o que não está interessado mesmo. É óbvio que há jovens desinteressados e jovens interessados. Eu fui uma jovem interessadíssima. Mas, eu vejo muito mais como uma, entre aspas, tá? Nem gosto dessa palavra, mas é que vem à minha cabeça. Uma vítima de um modelo hoje de entretenimento que é difícil mesmo para ele. Então, cabe aos pais estarem mais presentes. Porque os pais, hoje em dia, muitas vezes, terceirizam a educação dos filhos. Cabe aos pais essa presença. E cabe ao professor um olhar mais moderno, mais... Por que o professor não dá uma aula de português falando de redes sociais? Pedindo para que os alunos criem vídeos que eles postem, para que eles façam rios, sei lá, sabe? A de se ter uma visão mais moderna. Entendi. E, Gabas, quando que esses pais, esses professores precisam ficar atentos? Quando que você começa a perceber que aquela falta de concentração já passou de um nível, de uma normalidade? Agora, isso que a Cíntia colocou, eu achei fantástico. Isso é... Puxa vida, precisa espalhar isso para... Porque, realmente, gente, precisa de uma reforma urgente para você atrair a atenção do jovem. Esse modelo é coisa mais atrasada. Nunca foi assim. Desde os nossos ancestrais, você aprendia na floresta andando. Tinha entretenimento para aprender. E hoje, essa coisa de carteirinha que você senta e vê uma lousa lá, ou seja lá o que for, copiar, gente, pelo amor de Deus. Não tem ideia, não vai atrair a atenção mesmo. Eu entendo perfeitamente. E a questão dos pais, eu achei algo que você colocou de maneira brilhante também, porque nessa correria, uma das coisas mais importantes para o filho é ele sentir essa conexão com os pais. Então, não é nem o número de horas que você passa com o seu filho, mas é a qualidade dessas horas. Se você perguntar para mim, o que você lembra com relação ao contato com os seus pais? Eu não vou falar, não, minha mãe ficou uma vez oito horas comigo. Não, eu lembro do que a gente fez, intensidade do que foi aquele momento presente com ela, com ele, com meu pai. Então, hoje em dia, até isso aqui, as mães estão assim, né? Aqui, ó. Filho, não. É, entrega um... Ai, que legal. Quer dizer... Um iPod... Um iWhatever. Um iWhatever, não. É iPad. Eu ia falar iPod. Entrega um iPad para o menino e deixa. E deixa lá. E aí, ela não tem... Interage, a criança quer mostrar. Olha, mãe. Ah, legal. Filho, para com isso. E tá aqui. Meu, olha, troca. Seja presente. É meia hora que você tem? Meia hora de foco no seu filho. Olha, admire, interaja, olho no olho. Porque ele precisa prender esse olho no olho. E você dá esse exemplo. Mas aí que tá. A mãe também não foi sequestrada pelas redes sociais. Não estamos todos veciados. Vivendo no automático. É. Vivendo no automático. Olhando a vida alheia. Eu brinco que antigamente tínhamos as novelas do Manuel Carlos, né? Que faziam muito sucesso. As novelas também do SBT. Carrossel, gente. Adorava Carrossel. Várias novelas que circundavam o nosso imaginário. Mas é parte da rotina. Não é? E hoje em dia, a nossa novela, ela está na nossa mão. É a vida daquela blogueira que a gente segue. Daquela pessoa na qual a gente se inspira. É isso. Ou muitas vezes compara, que é pior, né? É. Às vezes não... Toma cuidado. E antes, a gente tinha o horário da novela. Eu vou viver aquilo de oito às nove. É. Não era? Exato. Hoje a gente não tem horário. Eu consigo viver a vida de várias... Entre aspas também, né? Porque a gente vive só o que a pessoa mostra, é óbvio. Se a gente mostrasse o bastidor, é cada bastidor. Bicho, bicho. Então, a gente vive a vida do outro. Só que a gente nem tem horário pra isso. Pode ser sete da manhã. Pode ser na nossa insônia. Entra de novo a questão da disciplina. Disciplina é tudo. Então, definir o horário, até, se for o caso, pras crianças. Mesmo pra você. Isso. Como estudar? Como ensinar as crianças a estudar? Olha, ensinar as crianças a estudar não é a minha especialidade, assim, de como ensinar. Tem várias técnicas. A gente sabe que tem várias técnicas, né? Agora, quando... Até na sua pergunta, né? Quando que chama atenção? Essa falta de atenção que tá acontecendo? É quando você já começa a ficar num nível preocupante. Essa desatenção da criança em que ela começa a ficar pra trás. Desestimulada. Desestimulada. Você vê uma agitação em que ela não dá conta de fazer atividade simples, como se alimentar. Não consegue parar, né? Ela não consegue fazer uma tarefa de casa que já tá agitada, pulando pra lá, pra cá. Criança começa a ficar mais agressiva, começa a falar, de querer falar demais. Então, são vários sinais que precisa procurar ajuda. Agora, um problema hoje é que, assim, virou essa epidemia de TDAH, né? De transtorno de déficit de atenção. Então, e aí, infelizmente, muito profissional já não querem saber. Já mais Ritalina, já manda lá o Vem Vance, né? Que agora toma que nem água. Eu vejo criançadinha pequena. Gente, você tem muitas coisas pra fazer antes. Porque, primeiro, pra você tratar o déficit de atenção de uma criança, primeiro trata dos pais. Porque os pais se refletem na criança e no estado emocional. Ah, meu filho é ansioso. Ou quem que é ansioso, no teu caso? Você ou teu marido? Porque se teu filho é ansioso, é um dos dois, é. O doutor trouxe aqui um exercício pra nós. Podemos fazer. Podemos fazer um exercício, sim. Podemos. Fala um pouco, então, do exercício antes. Vou testar, né? Pra quem que é. Bom, a gente falou, então, dessa coisa da prática do foco. Acho que foi tudo a ver com tudo que a gente falou aqui, cai e vem como uma luba aí falar sobre isso. Porque nesse automático, você acaba refém dessas crenças e programações e você passa o dia naquele automático, sugando tua energia. Tá. Chega no final do dia exausto. Sim. É um cansaço mental. É um cansaço mental. Eu tenho isso de vez em quando. Eu quero estudar, quero chegar em casa, estudar pra minha pós. Cadê minha energia? Eu durmo em cima do computador. Então, a conta corrente emocional terminou o dia no vermelho. É negativo. Por quê? Porque você é isso. A gente carrega a nossa conta corrente emocional, uma bela noite de sono, né? Sentir como você faz, uma atividade física moderada. Você carrega a sua conta corrente emocional. Aí você sai de carro, é isso. É o trânsito, já vai sacando. Saca 200 moedas aí no trânsito. Se passa o motociclista e esbarra no teu retrovisor, já saca mais 300, né? É um telefonema de um plano com o filho, é outra coisa. A reunião que mudou. Enfim, a gente vai sendo bombardeado por situações que naturalmente vão sacando créditos da tua conta corrente emocional. Nossa, vou super pensar nisso agora, né? Então, isso. Só o fato de você pensar, você vai estar melhorando. Por quê? Quando você traz consciência. Opa, estou sacando da minha conta corrente. Eu preciso acreditar lá. Gente, tudo que vai pra consciência se cura. Isso. Consciência é tudo. Exatamente. Então, esse exercício vem pra trazer consciência. E vem pra trazer créditos na sua conta corrente emocional. Que é o quê? Parar momentos do dia pra você conscientemente avaliar como que você está e trazer energia pra essa sua conta corrente emocional pra que você encerre o dia no positivo. Com condições de chegar em casa, né? Não descontar na sua família. Eu tenho cinco filhos. Cinco? Cinco, é. O sangue de Jesus tem poder. Eu tinha dois meninos já, né? A Lorena, que já está com 15 anos. A Maria Vitória com cinco. E aí, vamos tentar um terceiro menino. Pra ver se vê um menininho. Três meninos. Agora eu estou entendendo porque ele é tão focado nessa coisa de energia, gente. Está explicado. Ele precisa de muita energia pra dar conta dessa família grande. A pessoa com quase 50 anos. Três bebês de dois anos. Então, precisa de energia mesmo. Nossa. Parabéns. Obrigado. Então, o fato de você trazer presença, trazer essa consciência e parar durante o dia pra trazer essa energia, você chega no final do dia. Então, é um exercício que a gente pode fazer. Devem fazer todos. Em qualquer horário. Eu dizia, pode ser melhor, seja melhor e faça esse tipo de exercício em qualquer horário. Como que é? Vamos lá, então. Como é que é? De maneira simples. Você pode pôr sua mão no coração e iniciar uma respiração. Vamos fazer. Vamos fazer, gente. Vamos fazer. Bem simples. Bem um resumo. Óbvio que a gente podia, qualquer hora, fazer um mais sofisticado. Vamos começar do pequeno. Mas vamos começar do pequeno. Que é, você pode colocar a mão direita sobre o coração e você vai respirar lenta e profundamente. Algumas vezes, não precisa ser mais, pode até pôr o olho aberto ou fechar, tanto faz, mas é respirar lenta e profundamente. 30 segundos, mais ou menos. Bem suave. A respiração, ela já vai trazendo o equilíbrio do nosso sistema nervoso autônomo. Então, à medida que você respira, você visualiza o ar circulando em torno do seu coração. Por isso que você põe a mão do ar direito do peito, circula o ar em torno do coração. Visualiza esse ar passando pelas suas narinas e circulando o lado esquerdo do peito. Como que trazendo uma sensação de calma, relaxamento para o seu coração. Você pode fazer isso, então, desde meia dúzia de respirações, até um pouco mais, se você quiser. E aí a gente vai, eu costumo dizer que eu tenho um armário cheio de gavetinhas, cada uma delas com lindos momentos da minha vida que eu recordo com alegria. Então, você vai trazer algum momento especial da sua vida. Um momento com os filhos, um momento com o seu parceiro, seu marido, sua mulher, namorado, namorada. Você vai trazer ali um momento de uma praia, no campo, um lugar muito gostoso. Um momento de uma roda de amigos. Você vai escolher ali um momento muito gostoso, rico em amor, em carinho, em alegria, em bem-estar. E você traz aquele momento, viva esse momento. Pode ser acariciando um animal de estimação. Pode ser um abraço gostoso com uma dessas pessoas que você ama na sua vida. E você trazendo um momento engraçado que você riu de você mesmo, uma roda de amigos que você deu aquela gargalhada gostosa. Um momento que você se sentiu orgulhoso de algo que você conquistou. Qualquer coisa desse tipo. E você viva esse momento com alegria, com gratidão. E, encerrando, você justamente traga gratidão pra sua vida, porque o nosso cérebro, ele sempre tende a perceber mais o problema ou o que dá errado. E nós temos muito mais motivos pra agradecer em nossa vida. Agradeça o seu trabalho, a sua família, a sua vida, a sua saúde, tantas oportunidades. Traga conscientemente a gratidão e já visualize o restante do seu dia em luz, envolvida como que num manto de proteção, em que você vê alegria, vê sucesso, vê abundância, com muita alegria e luz mesmo, pro resto do seu dia. E aí você, devagar, abre os olhos e continua a sua atividade normalmente. Gente, eu fui pra outro planeta. E um minutinho, né gente? Um minuto. Será que você não pode ir num toalete algumas vezes do dia, aproveitar e... Viajou. Então, é isso. Todo mundo vai se trancar no... Vai fazer filha nos toaletes agora. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem aqui as redes sociais. Cíntia, qual é a sua rede social? Onde que o pessoal te acha? Instagram, arroba Cíntia Chagas. O meu Cíntia se escreve com 100Y, bem no português mesmo. 100Y, 100H, Cíntia Chagas com dois S no fim. Ela é mais maravilhosa pessoalmente, viu gente? Ela que é generosa. É, nada. Gabas, e você? Meu é arroba DR de Dr. Dr. Fabio Gabas no Instagram. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Eu já tinha certeza que esse bate-papo ia ser incrível. Agora é hora da foto. A gente olha ali. Pode ser melhor. Adiós. Adiós. E aí E aí E aí